Eu sou então o professor Serine Babacar Cisseba, eu sou fórmula de administração, comestrado e doutor de educação. Eu estou no curso de administração pública à distância desde 2014, onde eu coordeno o curso em sete polos no estado de Goiás. Então, o curso de administração pública à distância, ele é formado, é estruturado em módulos, nós temos módulos semestrais, onde em cada semestre a gente oferece, então, de cinco a seis disciplinas. Então, as avaliações são feitas de maneira diferente, nós temos uma parte que é feita à distância, na plataforma mesmo, que são os fóruns e algumas atividades. E no polo de apoio de EAD, nós temos também lá uma avaliação presencial no final de cada disciplina. Então, a gente trabalha por disciplina, depois faz a avaliação, abre uma nova disciplina, faz a avaliação e assim a gente continua de forma sucessiva. Então, o tutor à distância, porque não temos mais tutor presencial, ele tem um papel, digamos assim, social, porque o tutor primeiro é a pessoa que mais tem que contar com os alunos. Ele também tem um papel pedagógico, porque o tutor é que faz a mediação entre a disciplina que o professor lança e aquilo que os alunos podem rever no polo. O tutor também tem um papel técnico, porque ele tem que mexer na plataforma, inclusive lançando algumas notas que foram feitas à distância. E também o papel gerencial, ou seja, o tutor, ele é o olho da coordenação do curso no polo. Então, tem um papel fundamental, que ele tem que desempenhar de forma bem eficiente. Então, o tutor, o que eu espero é um tutor que seja muito motivante, que motive os alunos, porque eu digo sempre que o tutor, ele é o braço direito do curso no polo. Portanto, tem que ajudar os alunos nas revisões deles. O tutor também tem que motivar os alunos, buscar, inclusive, o porquê que eles não estão frequentando o polo e o curso, de maneira geral. Então, o tutor realmente tem um papel fundamental no curso, porque sem ele o curso não funciona da maneira efetiva. Então, uma coisa que me marca na tutoria é o tutor que nós temos no polo, no Vostal Polo, mas é uma tutora muito ativa. Inclusive, eu me lembro de um caso que ele mesmo conseguiu reunir os alunos, que pagaram, inclusive, um professor para fazer uma revisão de disciplina de matemática. Eu achei isso uma boa iniciativa e uma tutora que conhece os alunos nome por nome, desempenho por desempenho. Então, tem feito um trabalho excelente, que marcou muito nesse curso aqui.